Olá gente! No vídeo de hoje eu vim trazer esse Botox, essa aplicação de Botox. Vocês gostam desse tipo de vídeo? Eu recebi esse produtinho da ProHall, que é o Botox Blending Repair da ProHall. E eu resolvi gravar pra vocês. Minha cunhada teve interesse em aplicar no cabelo dela. Aí eu apliquei. Esse é um tratamento disciplinante dos fios e controle absoluto do volume e do frizz. É uma química menos forte do que a progressiva e a base dela é de manteiga de copuaçu, óleo de coco, colágeno hidrolisado e ácido lático. Controla o frizz e o volume. O cabelo dela tá bem crespo. Tem alguns meses que ela não faz nada no cabelo. Ela usa Mega Ré. Aí ela resolveu que agora quer cuidar do cabelo. O cabelo dela tá bem fragilizado. Ela fez um tratamento antes, porque é importante. Mesmo o cabelo estando fragilizado, faça uma reconstrução. Tenha certeza se o seu cabelo tá recuperado pra aplicar qualquer tipo de química. E a aplicação é muito simples. O cabelo tem que tá limpo. O cabelo dela tava limpo. Ela tinha lavado um dia antes, então não havia necessidade de eu lavar pra aplicação. Mas se o seu cabelo estiver sujo, é legal que você lave, seque e comece a aplicação. Eu vou aplicando ali principalmente na raiz. As pontas dela é um pouquinho fragilizada, então eu optei por não colocar nas pontas. Aí eu vou espalhando com o pincel, gente. Desculpa eu não ter usado luva, mas é porque a minha unha puxiça furou a luva nesse dia, gente. Então eu vou usar luva quando for fazer qualquer procedimento químico. Pode deixar, mas nesse dia não ia adiantar nada porque a minha unha muito grande puxiça furou a minha luva de plástico que eu comprei. Aí eu vou aplicando e vou dando leves penteadas, gente. Pra penetrar bastante nos fios, tá? A aplicação é muito fácil. Eu gostei muito desse Botox. Ela amou o Botox porque o cabelo dela tem uma textura diferente. É uma textura mais grosseira e o Botox já deu uma maciez. Ela mesma, se perguntar ela, você vai ver que ela amou o resultado. O cabelo dela ficou super, super macio. Porque às vezes não é só o cabelo super liso, chapado, com a raiz baixa, não. Quando é macio, bem brilhoso, é o que importa. O cabelo saudável. E sim, gente. O Botox dá sim pra se aplicar no cabelo crespo. O cabelo dela é crespo 4C. E ficou um resultado melhor do que eu esperava até ela. Todo mundo aqui, meus parentes, minhas cunhadas, minha irmã, gostou do resultado porque não esperava um resultado assim tão bom. Porque Botox, como vocês sabem, é uma química sim. É uma química, só que é uma química menos agressiva, na minha opinião, do que uma progressiva, por exemplo. Mas não deixa de ser uma química bem parecida com a progressiva. Então, logo depois, eu deixei agir por uma hora no cabelo dela. Retirei 80% do produto. E deixei 20% do produto. Sequei. Tô secando aí nesse momento. E depois que eu sequei, eu fui lá e chapei. O que dá o efeito da progressiva, do Botox, é a chapinha. Quanto mais vezes você passar, com a temperatura mais alta, mais o resultado vai ficar melhor. Bom, então, é importante você pranchar bem esse cabelo para que a progressiva ou o Botox penetre bem no cabelo. E assim, dê o resultado liso. Porque não adianta você aplicar e esperar que o produto faça uma coisa que você tem que fazer. Você que tem que pranchar, você que tem que chapar bem esse cabelo. Para que ele pegue. Então, chap de 15 a 20 vezes. Para que pegue bastante. Mesmo assim, você sabe que a prancha não vai 100% ali, bem na raiz. Ela não vai 100% na raiz. Mesmo que a gente vai próximo, mas não vai. Então, por isso que fica assim, 0,1 milímetro que não alisa, tá? Aí eu vou pranchando com todo carinho e amor, com toda paciência. Tem que ter paciência. Mechas super finas, ainda mais se for em um cabelo crespo. Você tem que ter mais paciência ainda. Então, eu ia pranchando mais de 20 vezes cada mecha. Para pegar bastante, tá, gente? E mechas bem fininhas. E mechas bem fininhas. E mechas bem fininhas. E mechas bem fininhas. O que é isso? 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 O que é isso?